Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for assistir depois e boa tarde para quem está assistindo agora. A gente está começando aqui mais um Arte ao Vivo pelo canal de mesmo nome, Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E nessa série, que é a nova série das nossas lives de Arte ao Vivo, nós vamos continuar falando hoje, ou continuar tentando hoje desconstruir o espetáculo, falando um pouquinho sobre algumas coisas que eu estava até olhando nesse momento, enquanto eu estava aqui com o livro do Pouzuntor, falando de Idade Média. Livro em que, a certa altura, no meio do livro, ele tem um tópico no final de um capítulo em que ele fala do que seria o irrecuperável dessa Idade Média. na explicação do vídeo que está aí, que vocês podem ler, como é que nós vamos pensar numa possibilidade de entendermos de outro modo aquilo que costumeiramente se designa como espetáculo ou teatro em outras épocas. A finalidade de todo esse estudo, de todas essas todas essas lives que eu tenho feito no semestre passado e nesse semestre, nessa playlist de Arte ao Vivo, é tentar demonstrar para vocês que o conceito de Arte ao Vivo, que é o que dá nome à própria playlist, é mais operativo do que a noção tradicional de teatro ou de espetáculo para designar algo que se passa em outras épocas e que a gente geralmente tenta reduzir a uma categoria inventada, a meu ver, a partir principalmente do século XIX, do final do século XVIII e começo do século XIX. Eu pediria, como sempre faço, né, eu gostaria de pedir à aqueles que estiverem assistindo aqui que me informem se porventura estiver havendo algum problema de som ou de imagem enquanto eu estou fazendo essa transmissão, porque como eu sempre digo aqui no StreamYard, a gente não tem acesso ao chat do do Facebook, então não posso nem sequer perguntar para vocês como que está indo a transmissão. Nessa passagem em que ele fala aqui, nesse livro, não é sobre ele que eu vou falar hoje, mas nesse livro falando da Idade Média, ele, nessa parte do irrecuperável, do que seria o irrecuperável da Idade Média, ele diz o seguinte, alguns acreditaram desvendar nessas tendências os impactos dos conflitos de classe, né, 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 não, um pouquinho antes, afirmaríamos sem excesso de paradoxo que toda forma poética medieval tende ao duplo sentido. Esse duplo sentido que ele fala é a ironia, ele chega à conclusão de que somente uma coisa que ele qualifica pelo tropo retórico da ironia seria aquilo que poderia unificar todo um período que a gente costuma chamar genericamente Idade Média e que eu aqui na live passada, usando o Hilário Franco Júnior, né, esse livro aqui, eu explicitei como sendo as diferentes períodos da Idade Média. Na verdade, o que a gente chama de Idade Média tem um... uma classificação bastante complexa e que, por isso, alguns autores, inclusive, sugerem uma divisão entre alta, média e baixa Idade Média e o Hilário, nesse texto aqui, inclusive, ele dá essa informação de forma bem detalhada e ele fala, inclusive, dos preconceitos que existem contra esse período, né. Por que que eu tô falando isso? Porque, na verdade, assim, é muito difícil nós afirmarmos hoje que a gente poderia dizer que o que nós chamamos de arte, de modo geral, eu não vou falar nem das coisas específicas como teatro ou performance ou dança, mas a arte, de modo geral, que nós conhecemos hoje, bem pouco se parece com aquilo que a gente imagina ter sido a Idade Média. E até ao ponto de que o Zuntor, que ainda não falando da Idade Média, ele fala que, talvez, concordando com o Hans-Jurich Gumbrecht, que era aquele trecho que eu ia quase lendo, mas que eu errei, a Idade Média seria quase como uma espécie de contracultura, porque, em muitos aspectos, ela se comporta exatamente ao inverso daquilo que nós concebemos como cultura hoje em dia. Posto isso, a segunda questão que eu vou trazer aqui, e para isso eu vou me valer não desse livro do Zuntor, mas deste aqui, que foi, eu tenho a edição original da Companhia das Letras, mas há outras edições, inclusive a edição mais barata desse livro, pela mesma Companhia das Letras. Eu vou me valer dos dois últimos capítulos do livro, que são os capítulos 11 e 12, a performance é o 11 e o 2 é a obra completa, eu acho, deixa eu ver aqui, a obra acabada, a obra plena, não, nem poderia ser acabada, a obra plena, a performance é a obra plena. Capítulos esse, então, em que ele vai nos apontar para uma outra coisa que vai ser o nosso foco daqui por diante, que é a questão da festa, aquilo que nós costumamos chamar de produção artística da Idade Média e que às vezes a gente coloca sobre o conceito de poesia, que de resto é um conceito ainda mais abrangente do que possa ser os termos teatro, dramaturgia e até mesmo performance, embora a performance seja mais adequada para o que a gente vai falar, mas isso que a gente atribui à Idade Média, na verdade, na época, poderia ser traduzido por uma denominação que permanece presente na nossa existência até hoje, mas que tem outras características naturalmente hoje em dia, que é a festa. Então, na verdade, se a gente quiser procurar qual seria o mínimo divisor comum ou aquilo que nos aproxima ou que nos torna próximos ou que nos ajudaria a compreender aquilo que se passa na Idade Média, a gente deveria se referir não, talvez, a teatro ou a dança ou qualquer coisa assim, mas a festa. O que nós ainda hoje, sobretudo no Brasil, usamos como denominação para festa, como coisa que pode ser denominada pelo termo festa, é algo que está bem mais próximo daquilo que nós, então, chamaríamos, estamos chamando, talvez de forma indevida, de teatro, de dança ou de arte até, em relação à Idade Média. Isso significa uma outra coisa muito importante. A partir daí, a gente começa a pensar no papel muito mais preponderante que teve a festa, por exemplo, no desenvolvimento da cultura, da assim chamada cultura ocidental, do que propriamente essas linguagens que vão, na verdade, ganhar contornos e adensamentos muito mais recentemente, e designam hoje também coisas que estão relacionadas com a sobrevivência através dessas linguagens ou a profissionalização, melhor dizendo, dessas linguagens, que era algo que talvez não pudesse ser pensado dessa forma naquele momento. Então, o que eu estou tentando fazer aqui também é no sentido de tornar mais possível um pensamento que questione também essa ideia que a gente tem de que a gente pode, com o olhar do presente, podemos nos reportar ao passado e saber cientificamente como é que ele funciona, o que, na verdade, não é nem um pouco verdadeiro, não seria nem um pouco verdadeiro. Então, tendo em vista isso, eu queria, então, começar hoje já apontando para vocês qual vai ser, já dando spoiler, de qual vai ser a conclusão que eu vou chegar aqui e essa conclusão é a de que do que nós estamos falando é festa, porque isso vai ser importante para a gente fazer a transição, que na história não aconteceu assim, hoje acabou a Idade Média e agora começou o Renascimento. Houve uma transição de épocas que a posteriori foram entendidas como Idade Média e Renascimento, mas há um processo evolutivo que vai conduzindo essa prática festiva até os séculos subsequentes, Renascimento e depois, principalmente no século XVIII, quando, então, ainda sob regimes autoritários no mundo todo, a festa tem um papel muito importante para, de certo modo, agregar à sociedade aqueles que são os excluídos dela. Agregar convenientemente, evidentemente, agregar não é no sentido democrático que nós pensamos de absorção de pessoas que não têm acesso à informação, coisa assim, ou seja, esses conceitos são bem mais recentes. Bom, então, retornando a isso, quer dizer, eu vou tentar argumentar aqui com o Paul Zuntor sobre quais seriam, deixa eu tirar isso aqui do caminho para ficar mais fácil, quais seriam as razões porque a gente poderia falar, não é, de uma, de uma, de um caminho que vai conduzir até a festa na Idade Média e depois os seus subsequentes desdobramentos. Sim, esqueci de falar uma última coisa, a finalidade disso também, de acordo com a minha programação aqui, tá, não tô com ela aqui exatamente, tá ali, mas enfim, não importa, é, a finalidade disso é a gente chegar a uma outra coisa que o Paul Zuntor vai falar aqui nesse texto, nessa, nessa, naquilo que a gente não recupera da Idade Média, né, ele vai falar aqui que isso, cara, essa, esse, esse irrecuperado da Idade Média teria como caráter aquilo que chamaríamos de uma contracultura, como eu disse, e essa contracultura de que nós sabemos hoje e que encontrou no Carnaval sua forma contraditoriamente institucionalizada. Onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar no Carnaval, ou seja, na transição para a Idade Média, da Idade Média para o Renascimento, a gente encontra, então, um determinado tipo de festa que é o Carnaval, que vai ser o assunto de um grande pesquisador, um grande analista, né, da cultura humana, que vai ser o russo Mikhail Bartin, quer dizer, todo esse movimento que eu estou fazendo aqui, é para chegarmos até Bartin, e aí ao chegarmos em Bartin, que é tão comentado, carnavalização, paródia, etc., a gente tentar entender o que que isso teria a ver com o desenvolvimento de uma arte ao vivo, né, e acho que não vai ser difícil de perceber que esse desenvolvimento deve tudo ao Carnaval, às festas e especificamente ao Carnaval, né, então, na verdade, inverte-se uma fórmula, ao invés da gente falar que o que existia um teatro que vai se desenvolvendo, que absorve elementos do Carnaval, como é costume se falar numa teorização tradicional, dá-se exatamente o contrário, né, nós ainda não temos naqueles momentos propriamente aquilo que a gente designa como artes da representação, ou artes do espetáculo, ou coisa assim, o que a gente tem naquele momento ainda é algo muito diferente, e esse ainda não quer dizer que é melhor ou pior, né, é algo completamente diferente, e que com o passar do tempo foi sendo, isso sim, diminuído e modificado para poder servir à emergência de certas formas e linguagens artísticas que, em última instância, eram aquelas que serviriam muito bem para a produção do capital, ou seja, para o desenvolvimento após a Revolução Industrial, né, e ao desenvolvimento capitalista, né, ou seja, é clichê dizer isso, desculpe, mas é isso, as formas burguesas de linguagem artista, né, essas formas não existiam, portanto, nesse momento, e o que a gente observa a partir do Zuntor, logo no texto dele, que soa muito estranho para nós, né, para as pessoas que não conhecem o trabalho dos medievalistas e dos antropólogos, é que o termo performance é um termo muito comum e muito recorrente, eita, eu tentando ajeitar, só pior, um termo comum e recorrente entre o pessoal da antropologia, né, com sentido que não é exatamente o sentido de performance, eu tenho falado isso todas as vezes, mas eu sempre suponho que tem gente nova assistindo e pode não ter ouvido isso, o sentido que ele usa aqui de performance não é exatamente o sentido de arte da performance, como uma teoria da arte hoje em dia fala, mas tem conexões com isso também, quer dizer, quem imagina saber, porque a gente nunca sabe completamente o que é performance, mas quem imagina ter um conhecimento do que seria isso, do que seria uma construção de algo diante de um público que ele testemunha, né, quem imagina isso como performance não está distante da noção que ele vai trabalhar aqui de performance. Agora, ele logo no início vai anunciar algo que eu acho que é muito importante, que é articulação entre performance e performativo, vamos ver, ele põe um subtítulo, o texto em situação, os papéis, entre aspas, o ouvinte cúmplice, é importante isso, o ouvinte cúmplice, provas circunstanciais e o teatro também, entre aspas, é proposital que ele faça isso, a gente vai ver porquê. Ele diz assim, para ouvir a voz que pronunciou nossos textos, basta que nos situemos no lugar em que seu eco possa talvez ainda vibrar, captar uma performance no instante na perspectiva em que ela importa, mais como ação do que ela possibilita comunicar, e a gente tem uma vantagem em relação a isso, porque a gente pode ouvir a voz dos nossos textos, eu posso, por exemplo, pegar um livro meu, a minha editora, por exemplo, pode se interessar em pegar lá o monstrativismo e transformar num audiolivro, acho que não vai vender nenhum, mas de qualquer maneira transformar num audiolivro, a perspectiva pode pegar o livro e transformar num audiolivro e vender isso, e eu mesmo poderia ler trechos do livro e gravar isso, a gente dispõe dessas tecnologias hoje em dia, trata-se de tentar perceber o texto concretamente realizado por ela numa produção sonora, expressão e fala juntas no bojo de uma situação transitória e única, porque de qualquer maneira, mesmo que seja gravado, evidentemente que a gente não vai conseguir reproduzir toda a totalidade da situação vivida em presença de alguém lendo um determinado texto. A informação transmite-se assim num campo deítico, quer dizer, que vem de deixes, que é demonstração, é aquilo que dá em demonstração, em indicação e no sentido indexical, né? Jamais exatamente reproduzível e segundo condições variáveis. Ele está chamando atenção disso porque ele vai falar de textos que muitas vezes têm indicadores do que deve ser feito ou do que vai acontecer, só que a gente não tem como recuperar isso porque a gente não estava lá e nem sequer vive um contexto próximo daquilo que foi vivido, né? De 20 anos para cá, os linguistas repetem-nos que a denunciação tende naturalmente a ultrapassar o enunciador e o enunciado, a colocar-se ela mesma em evidência. Isso é, efetivamente, algo que toda a linguística estruturalista botou muito em evidência, né? O caráter analítico da enunciação. Ele está falando isso aqui também porque esse é um ponto de convergência entre a linguística e antropologia que é a performance, quer dizer, a performance para linguística tem a ver com aquilo que o Austin chama de uterence, que é justamente a enunciação, o ato enunciador daquele que pronuncia, né? Eu, por exemplo, aqui estou fazendo uma uterence, estou fazendo uma enunciação, então este ato é o que interessa ao linguista a partir de certa época. Poderíamos, ele mesmo fala aqui, poderíamos aproximar performance de performativo no sentido que se dá esse termo depois de Austin. Por quê? Porque depois de Austin, performativo designa aquelas, aqueles textos, aquelas falas enunciadas que fazem acontecer coisas, ou seja, um enunciado performativo, ele se difere para o Austin, já falei isso aqui várias vezes, mas enfim, alguém pode não saber. O enunciado performativo é aquele que para o Austin se difere do enunciado constativo. Você olha para mim agora aqui, você vê uma estante atrás de mim, com livros totalmente desorganizados, alguns objetos postos em, na verdade, são duas estantes, né? Tem fios, tem um monte de coisas e tem eu aqui com cabelos grisalhos, com fone de ouvido, falando para uma determinada câmera, né? Isso é o enunciado constativo. Aí, quando eu, se por ventura, eu peço para vocês, por exemplo, vocês podem me dizer se a minha voz está saindo corretamente, né? Dependendo da eficácia com que eu faço esse pedido, alguém pode atendê-lo e pode responder aqui no chat, dizendo, não, está tudo bem se a voz está saindo corretamente, ou seja, aí é um enunciado performativo. Eu estou fazendo alguma coisa acontecer ou fazendo alguém fazer alguma coisa acontecer, né? É nesse sentido de performativo que o Zuntor está falando. Aí você vai dizer assim, mas como isso na Idade Média? Exatamente disso que se trata, né? Coloca-se em princípio que a linguagem poética medieval comporta sempre um aspecto performativo. Com isso, ele está dizendo o seguinte, que na Idade Média, toda linguagem poética pressupunha algo que fazia coisas acontecerem. E isto, tomado no sentido medieval, tem várias implicações. Quem faz as coisas acontecerem? Por exemplo, um mago faz as coisas acontecerem, né? Por magia, por exemplo, você pode ter um conjunto de palavras propiciatórias e fazer algo acontecer através de um enunciado mágico, né? E isso dependia muito menos da crença do que a gente imagina na Idade Média. As pessoas achavam efetivamente que o mundo era composto de uma infinidade de mistérios indecifráveis e que somente algumas pessoas dominavam a natureza desses mistérios, né? Eu vou tirar um pouquinho o fone, porque está me incomodando. As pessoas dominavam a natureza desses mistérios, né? Então, havia magos, havia pessoas que conseguiam, né? Traduzir essas situações enigmáticas do mundo através, às vezes, de recursos mágicos, né? E isto é uma forma, dentro da Idade Média, é uma forma de funcionamento, seria uma forma de funcionamento da performatividade. Mas é mais do que isso o que o Zumthor está tentando falar. Ele está falando, na verdade, da poesia medieval, daquilo que nós chamaríamos depois, a partir do século XVIII, de literatura, né? E que é produzida com palavras, né? E que significa uma forma de expressão artística que dependia essencialmente da participação do ouvinte, né? Numa dimensão que envolvia também não só a emissão da palavra, mas também todo o conjunto corporal implicado nesse processo. Portanto, nós estamos aí diante de uma situação em que a presença do poeta é tão relevante, né? É tão fundamental quanto o próprio poema, né? Ele faz uma distinção entre obra e texto justamente para chamar atenção para algo que é um pouco semelhante àquilo que os linguistas chamam de langue parolesse, embora seja bem diferente também, né? Na verdade, obra, para ele, é um pouco aquilo que nós consideramos como contexto, né? Ele diz aqui, obra, o que é poeticamente comunicado aqui e agora, texto, sonoridade, ritmos, elementos visuais. O termo compreende a totalidade dos fatores da performance. Eu acho que isso ajuda a explicar por que o termo performance, então é importante aí, porque a atuação de um corpo e todos esses fatores que esse corpo está fazendo, eu estou fazendo alguns aqui porque eu sou um corpo sentado, tendo atrás de mim um cenário que não é cenário, mas é, né, de uma estante, ou seja, todo um cenário simbólico também, né, desse universo do corpo sentado, mas o corpo medieval, né, do poeta medieval, do entertainer medieval, é alguém que está numa praça diante de várias pessoas, às vezes usando, se valendo de instrumentos musicais e produzindo algo que é compartilhado por essas pessoas e muitas vezes é uma dança, né? Acho que aos poucos, à medida que eu for lendo, vocês vão entendendo melhor o que eu quero dizer. Ele diz ainda adiante, do texto, a voz em performance extrai a obra. Existe um texto, existe um texto escrito, mas esse texto escrito é incapaz, por mais que ele tenha cifras para dizer ao intérprete como fazer aquilo, ele é incapaz de fazer acontecer a obra. A obra acontece no momento em que esse texto é recheado, então, de uma vida, né, que lhe dá o intérprete desse texto, que muitas vezes não é intérprete, muitas vezes era o autor do próprio texto, né, não era alguém que pegasse um texto de alguém e o interpretasse. E tampouco, as palavras são todas armadilhas, né, quando a gente usa o termo intérprete aqui, tem um sentido de interpretação para nós que também é bastante diferente do sentido medieval, né? Porque, provavelmente, nós, se assistíssemos a algum jonglé, a algum poeta medieval fazendo, a gente achava uma coisa tremendamente artificial, porque ele operava com um código corporal, com um código verbal, enfim, com todos os elementos que ele descinha do seu corpo, dentro de uma lógica de funcionamento que é daquela época, e que hoje é inassimilável, seria inassimilável para hoje. Eu costumo dizer, eu sempre faço esse comentário quando dou aula sobre isso, que se alguém caísse numa... E já teve um filme sobre isso, inclusive. Se alguém caísse numa máquina do tempo e fosse parar na Idade Média, encontraria grandes dificuldades de sobreviver, porque seria difícil encontrar, dependendo do país onde você fosse parar, seria difícil encontrar comida fresca, né? Você, mais das vezes, o que você encontrar era comida estragada, você poderia perecer por causa de alguma doença das várias que se disseminavam, já que você tinha uma expectativa média de vida de 30 e poucos anos, enfim, todos aqueles fatores que eu já falei na live passada, se alguém quiser dar uma olhada, a partir do Hilário Franco Júnior. Quer dizer, é um tempo essencialmente muito diverso do nosso, e em que as categorias de observação desse mundo também são muito diversas. Bom, então, do texto, a performance, o atuar daquela pessoa extrai a obra. Ela, a obra, se subordina a esse fim, funcionalizando todos os elementos a carregar, ampliar, indicar sua autoridade, sua ação, sua intenção persuasiva. Usa o próprio silêncio que ela motiva e torna significante. Quer dizer, é nesse terreno do que eles chamam de obra, que se realiza efetivamente aquele projeto, quase que seria aquele esboço que está no texto. Malgrado isso tudo, o que nos restou para entendimento do que foi essa época foi justamente o texto. Então, essa é toda a questão que vai mover grande parte da obra, inclusive do Pouzontó, nos livros dele, Introdução à Poesia Oral, nesse livro, falando da Idade Média e outros mais. E é por isso que a Jerusa Pires Ferreira, que é a tradutora dele, nos contava sempre de que ele, ao chegar no Brasil, ele se encantou porque ele percebia que em muitas regiões do Nordeste aqui ainda permaneciam vivas certas práticas que ele descobriu que eram práticas de produção de obra da Idade Média. Então, o encanto que ele tinha com o Brasil tinha muito que ver com alguns outros países do mundo onde isso também acontecia, tinha que ver com isso, com essa percepção de que aqui chegaram e se mantiveram certos hábitos de condução da forma artística que hoje permanecem no terreno da cultura popular e que muitas vezes estavam, inclusive, ameaçados de desaparição. Diz ele aqui ainda, o medievalista fica preso num círculo vicioso. Ele registra com os olhos aquilo que foi destinado a uma percepção conjunta do ouvido, da vista, do próprio toque. Há uma senestesia. O Amálio e a Jerusa se dispuseram a traduzir o que seria o neologismo, porque é uma sinestesia cênica, uma senestesia. Quer dizer, aquilo foi feito para ser bem mais do que aquele texto escrito que o medievalista está estudando passados os séculos. A performance passada escapa irremediavelmente à nossa observação. Então, no fundo, é isso que se perde, mas, ao mesmo tempo, é possível, paradoxalmente, no esforço de compreender como isso se construiu, se descobrir meios para poder entender isso. De um lado, o afastamento proveniente da historicidade de meus conceitos críticos e de seus pressupostos, projetando sobre um objeto diferente minha própria identidade cultural. É por isso que a gente tem tendência a chamar, tem gente que pode até, e acredito que no futuro aconteça isso, falar de um cinema medieval, de um cinema renascentista, que não eram cinemas, eram outras coisas que a nossa sensibilidade contemporânea aduz àquilo um sentido que efetivamente não existia na época. De outro, a minha ignorância é o outro lado da questão, tratando-se de um texto sobre o qual pesa o presumir-se uma oralidade de modo de articulação do auditivo sobre o visual numa civilização de forte dominância oral. sabe-se que é uma civilização oral, mas não se sabe em que regime exatamente se dava a audição disso. A gente vai ver isso depois. Se procedemos a uma execução em salão, com cantos e músicos, é sobre os elementos não textuais da performance que se encontram as equivocidades. Equivocidades aí também têm o sentido de equívoco. sentados em nossas cadeiras, aquilo que escutamos, mesmo com um vivo prazer, refere-se apenas de modo artificioso ao passado medieval. Na época que Isuntoros escreveu isso aqui, ainda estava muito na moda aqueles grupos, e até hoje ainda existem esses grupos, que reconstituem, veja bem, não é uma coisa que tem surgido ultimamente que já vou explicar, que reconstituem música medieval. Então, por exemplo, havia um grupo que se apresentava, acho que até no Rio de Janeiro, chamava-se Música Antiga. Eles faziam um trabalho muito sério em que eles tentavam recuperar o modo como a música era executada na Idade Média. E eles foram tão fundo nesse negócio que eles se vestiam com o que supostamente seria o modo de vestir-se da Idade Média. Mas o problema é que a performance ficava sempre incompleta, porque sendo pessoas do século XX como eram, ao menor gesto, elas traduziam esse século XX e não a Idade Média retratada ali. Então, ficava sempre um pouco como se fosse uma peruca, como se fosse uma falsificação daquilo. Mais recentemente, tem sido feita uma coisa que me parece mais honesta, que é, por exemplo, você pegar um modo de tocar, um jeito de tocar, que seria a Idade Média, e você adaptar uma coisa contemporânea para que soasse como se fosse naquela época. você já está assumindo de cara que aquilo tudo é uma grande faça. Eu acho bem mais divertido e bem mais ficcional, digamos assim. Esse concerto constitui uma performance atual. Vejam que ele não está qualificando o termo performance dizendo que é bom ou que é ruim. Isso que é feito por um grupo que tenta se qualificar como reprodutor de uma estética medieval é também uma performance, mas é a performance atual, não é a da Idade Média, embora ele imagine que fosse. O conhecimento que temos deles se aprofunda, mas, sem dúvida, desgarra-se ao mesmo momento. Esse deles, naturalmente, é dos modos de fazer a arte da Idade Média. Tentar reconstruir a circunstância, não por simples acumulação erudita, que é o caso do exemplo que eu dei, mas colocando de saída que o texto verbaliza uma situação particular a qual não apenas é definível em termos sócio-históricos gerais, mas também individualiza tanto na ordem das percepções corporais quanto da intelecção. Ou seja, é preciso que você vá um pouco mais fundo do que simplesmente acumular um conjunto de dados e informações sobre uma época e julgar que, ao você repetir aquilo, você está fazendo com que essa época aconteça novamente. E aí é que ele entra, remeto-me a esses pontos, nos capítulos 8, 12 e 13 do meu Introdução à Poesia Oral. Tecnicamente, a performance aparece como uma ação oral auditiva complexa pela qual a mensagem poética é simultaneamente transmitida e recebida aqui e agora. Então, havia uma performance na Idade Média, a questão toda é sabermos que performance era essa ou tentarmos, pelo menos, adivinhar, sob alguns aspectos, como isso se realizaria. menos do que tentar repetir isso hoje. Isso não é o mais importante nesse caso, o mais importante é compreender quais seriam, talvez, as grandes diferenças que implicam o entendimento desse outro momento. É também um lugar, esse momento também é um lugar concreto, topograficamente definível, em que a palavra desabrochante capta em tempo fugaz e faz dele o objeto de conhecimento. E isso é uma coisa fugaz, mas aconteceu ali e não há possível recuperação. Esse objeto confunde-se com aquilo que ela diz, com o que, ficticiamente, se identifica o intérprete. Uma pessoa expõe-se nas palavras proferidas nos versos que cantam a voz e isso vale para qualquer época. Sempre que você faz um discurso, canta um canto, fala um poema, você está se expondo de alguma maneira. A obra performatizada é assim, diálogo, mesmo que, se no mais das vezes, um único participante tenha a palavra. Diálogo sem dominante e sem dominado. É uma livre troca. Com isso, ele quer chamar atenção para o fato de que aquilo acontecia num determinado lugar para determinadas pessoas. E se a gente achar ainda que esse para é muito indicativo de uma mão única, talvez a gente pudesse falar que é entre algumas dessas pessoas. se a gente pensar nas praças que nós temos aqui na América Latina, no Brasil inteiro, nas cidades do interior, e se a gente pensar no uso que a praça tem nesses lugares todos, que é um uso sempre comunitário, ou pelo menos deveria ser, em muitos lugares não é, sobretudo quando se cerca a praça e tudo mais. Mas esse sentido da praça e da comunhão das pessoas na praça é algo que se aproxima um pouco daquilo que se passa nesse momento na Idade Média. Os exemplos são numerosos em todas as línguas e nos gêneros poéticos mais diversos. Galet evidenciou de modo sistemático em mais de 300 obras narrativas e didáticas francesas dos séculos XII e XIII. É assim que a interpretação sem er, seguida de um verbo na segunda pessoa do plural, figura, segundo ele, em 40% das canções de gesta, 30% dos romances. O Zuntor tem um método interessante para indicar, hoje o meu cabelo está uma rebeldia só, para indicar os vários gêneros de que ele vai falar. e vão notando que aos poucos ele vai falando quais são esses gêneros. Por exemplo, aqui ele falou romances e canções de gesta e daqui a pouco ele vai falar de narrativas agiográficas, de textos didáticos, fabliô, enfim. Depois ele vai falar de mimos e tudo mais. Há uma infinidade de gêneros, portanto, todos eles pressupondo sempre o concurso na execução desses gêneros da presença corporal. Isso é o dado que é comum a todos eles. Então, é possível identificar diferenças entre esses gêneros? Sim. Seria possível classificá-los e dizer quais seriam as características estilísticas de cada gênero? Sim. Mas não é isso que está em jogo para o Pozontor. Isso que eu acho que é muito interessante nele como medievalista. Ele não fica naquele trabalho de pura erudição, de ficar elencando quais são as características de cada gênero para poder encher a boca e falar os fablios, os mimos, os não sei o quê. O que ele está falando aqui da tal história do Senher? Sabe o que é o Senher? Senhores, é a evocação, é uma evocação como essa que eu fiz quando eu comecei aqui a live hoje. Escutem o que eu vou ouvir. Senhores, boa tarde, bom dia. É uma evocação chamando o público para participar da situação. E ele diz, então que o Galé encontrou em 40% das canções de gesta a presença desse termo Senher que está no Provençal, que a gente sabe que dá origem ao francês e ao português. Então, o Galé Provençal é uma das fontes primárias da própria língua portuguesa e do francês. Então, por isso que é tão parecido Senher, em Vasco também é quase a mesma coisa, em português senhores, ou seja, tem que ver com esse chamamento ao público. Olha aqui, atenção, uma vez eu comentei, inclusive, que a performance tem essa característica também aí, já falando especificamente da arte da performance. A performance é alguma coisa que alguém quer fazer, de certo modo, também, para mostrar isso para alguém. é um gesto um pouco anterior àquele que é o gesto teatral, que já é uma construção mais complexa. É algo mais simples. O Michael Kirby falava desse atuar pouco, que é um gesto mais simples, talvez, do que o gesto teatral, que é esse de que compartilham os artistas da performance e talvez também os loucos de rua, que, muitas vezes, para atraírem atenção para si mesmos, fazem um determinado tipo de uso, um determinado tipo de recurso de retórica corporal, que também é usado, às vezes, pelo vendedor de rua. Quem quiser entender isso melhor, vai numa feira, que é uma dessas coisas que a gente mantém até hoje as feiras livres no Brasil, são algo que recupera um pouco dessa prática medieval que era das feiras livres, onde os pregões anunciam as coisas. E esses pregões, então, puxam as pessoas. Escutem, olha aqui, olha a alface, isso que a gente ouve de alface está barato em freguesa. Essa coisa toda, na verdade, é uma reelaboração de algo muito ancestral, pelo menos na tradição ocidental, mas também está presente em algumas tradições orientais, que é esse negócio da feira. E quem fala feira fala festa. Portanto, a gente está aí num terreno em que uma certa audiência é atraída para uma determinada demonstração. Nas narrativas agiográficas, o que são? As canções de gestas são um tipo de canção medieval. Os romances também, e eles vão influenciar, inclusive, há formatos de romance na literatura de Cordel, onde existem romances aqui no Brasil, que são derivados desse romance. E a própria palavra romance, que depois vai designar no romantismo o uso de uma determinada forma de prosa, essa palavra romance deriva efetivamente do romance medieval, embora não seja o romance do século XIX, não seja semelhante ao romance medieval. Veja bem. Os fabriosos, depois vou falar um pouquinho deles, os textos didáticos, acho que o nome já está dizendo, e as narrativas agiográficas. Isso que eu queria explicar, as narrativas agiográficas são as narrativas que dizem respeito às histórias dos santos, à geografia. E aí ele vai citando várias antologias, todas elas fazendo o uso em que se encontra frequentemente esse apelo ao público. Então, isso deixa claro, por que está se falando disso? Porque isso deixa claro que aqueles textos eram produzidos para serem ouvidos por um público, senão não haveria esse chamamento no início do texto. Veja que uma outra estatística que ele fornece é muito interessante. do Saint-Léger do século X ao Fovell do século XIV, passando por alguns fabliôs, pelos ramos 1, 2 e 4 do Renard, pela chanson de Croazade Albijuá, da Cruzada dos Albigenses, pelo Cid, pelo poema Delmiocid, e pelo Herzog Ernst, acrescentando a título de comparação um levantamento de todas as intervenções que balizam o Tristan de Thomas e o poema de Fernand González, ele recolheu 152 intervenções dialógicas, igualmente distribuídas entre os textos testemunhos. 41 nós, com ou sem eu, referindo-se conjuntamente ao intérprete e ao seu auditório. Então, em todos esses textos, no poema Delmiocid, no Renard, na canção da Cruzada das Albigenses, no Herzog Ernst, no Herzog Inicial, que é um texto medieval alemão, em todos esses, você vai encontrar sempre esse chamado ao público. 29 interpretações do tipo senhores ou, vejam só, gente boa, 28 direcionamentos à voz, 28 formas do tipo silêncio, vamos fazer silêncio para ouvir a canção, 26 fórmulas do tipo ouvir. Isso permanece até hoje. As práticas, por exemplo, que até hoje existem nas rodas de fado em Portugal, que é um clichê se dizer assim, silêncio porque vai se ouvir um fado. Esse silêncio porque vai se ouvir um fado é algo semelhante a um outro uso que isso acaba tendo em outros lugares, como, por exemplo, até mesmo nos lugares de autoridade. silêncio no tribunal. Quer dizer, o tribunal tem uma proveniência que tem que ver com esse concílio de pessoas, com essa reunião. As palavras concílio, confabular, ou seja, produzir fábulas conjuntamente, comensais, aqueles que estão à mesa, tudo isso está relacionado com uma prática ancestral da tradição ocidental que consiste em, e não é só da tradição ocidental, insisto, que consiste em reunir as pessoas pelo propósito, seja da comida, seja da fabulação poética. O relacionamento sintático de um eu e de um voz, mesmo que, se este por vezes, não se manifesta lexicalmente, transfere o conjunto do discurso para o registro de trocas interpessoais, mesmo quando não há um sentido de nós explícito a essa ideia das trocas interpessoais. Interpelar o auditório é uma das regras do jogo da performance, portanto, segundo o Zuntor. Van der Bogart interrogava-se em 1982 sobre os motivos que impeliram os copistas que eram aqueles monges que trabalhavam copiando textos porque não havia imprensa, os copistas a reproduzir essas intervenções nos textos que registravam. Está aí um assunto interessante. Por que o monge que estava copiando incluía essas coisas que se elas não seriam coisas tão importantes assim? Não haveria nenhum motivo para ele incluir, ele poderia ter retirado, a gente sabe que os monges copistas modificavam muitas vezes os textos quando eles achavam que aquilo não tinha conveniência. Estava na mão dele, ele que sabia fazer a cópia de um texto por outro, ele conhecia a língua, ele poderia suprimir algo do texto original como muitas vezes aconteceu e fazer com que a versão falasse no lugar do texto original. Mas, no entanto, eles não suprimiam. E aí o Van der Bogart, Van der Bogart, que eu não conheço, mas deve ser um holandês, ele fareja aí uma intenção pedagógica, uma vez que o manuscrito destinava-se a um aprendiz recitante ao qual se ensinava assim o momento, o lugar e a maneira de advertir em performance o público. Quer dizer, isso é uma estratégia retórica. e aquele nós logo vamos ver como isso era feito dentro do mundo clerical, isso servia a uma finalidade que a gente vai ver depois que é muito interessante, que é o uso homilético, quer dizer, para as homilias, para as falas, os discursos dos padres, aquele sermão, como a gente chama comumente, que a gente chama comumente de sermão na missa católica e que depois evidentemente os protestantes também absorveram sob outras formas, aquilo tem o nome original de homilia. E as práticas homilétricas são justamente aquelas relacionadas a essa homilia. Então, esse discurso, você não nascia sabendo, você tinha que aprender a fazer esse discurso, a se endereçar ao seu rebanho, aos seus fiéis. Por vezes, tentou-se relacionar as diversas fórmulas de intervenção dialógica a um tópico tradicional de certa poesia latina posterior ao século V. Advertite homines populi carmen audite. Prestai atenção povo, escutai meu canto e outras do mesmo tipo. Na melhor das hipóteses, essa similitude aproximativa testemunha condições comuns de performance. ou seja, mesmo que não fosse exatamente a mesma coisa, na verdade, no campo religioso já se estava absorvendo fórmulas que tinham sido inventadas no terreno do popular. Na maioria das vezes, a intervenção articula-se sobre um verbo que denota a audição. Então, são verbos em latim audire ou em francês ou ir, escuter, que depois dá em escucha ou escute ou ouça, hören em alemão, de preferência no imperativo, às vezes no condicional, se vocês escutarem ou escutem o imperativo. Conhece-se o sucesso em francês da primeira dessas fórmulas, que é uma fórmula conhecida bastante em francês, o OIE, dos Arautos e Anunciadores. Hoje, as pessoas sabem, as pessoas que estudam e estudam-se isso na escola na França, que a origem da poesia estava relacionada aos trovadores medievais que faziam uso desse OIE, e que até existe, sob formas modificadas, de forma interessante, mais breve e econômica, na música nordestina com OIE, que é um chamamento também. E, aliás, essas técnicas de chamamento, que é aquilo que ele vai citar aqui, que é a função fática, muito interessante, porque ele cita a ideia de função fática a partir de Malinowski, não de Jacobson. Ele vai falar da função fática, é algo que você assiste uma roda de coco de embolada aqui no Nordeste, você vai ver isso muito claramente, o tempo todo, o cantador, ele está tentando manter o controle de seu público para que ele não se despece. Então, ele fica tocando e o tempo todo ele vai fazendo formas para poder chamar, usando estratégias para poder chamar o público à participação, o tempo todo. Então, isso ele vai chamar de fórmulas anunciatórias. Ou seja, aquilo que ajuda a começar a ação. O ouvinte fictício, o horror ficção constitui um fator essencial no funcionamento, portanto, da arte literária medieval. E isso vai avançar ao longo do tempo. Mais adiante, ele vai dizer, acontece de um auditório tomado à parte em terceira pessoa ser citado como uma testemunha da situação de diálogo. Você chama o auditório. Isso existe também, nesse exemplo que eu acabei de falar, eu já vi situações de coco de embolada em que um é chamado para funcionar como testemunha. Você que estava aqui, ouviu o outro falar que o outro disse. Sobretudo naqueles desafios de coco de embolada em que um cara desafia o outro dizendo, falando as mazelas do outro. A sua mãe tem uma perna a menos, seu pai tem um olho estragado, não sei o quê. Começa uma xingação mútua que é uma disputa entre os dois para ver quem é que ganha xingar mais o outro. Assim é nos versos 30 e 31 do Tristan de Errard. S'il m'a se zaga en geschiste, l'utendit, man resiste. Pois que eu tenho a contar uma história às pessoas que aqui se veem. Assim é, engraçadamente, um certo sermão alegre, também cita um outro em francês. En valet voa fangalant, comme c'est roi ce bon profet, que je voa si bien écoutant. Era uma vez um jovem, galante e cortês, como este bom profeta que eu vejo escutar tão atentamente. Pega uma pessoa do público, e essa pessoa do público é aquele que está escutando atentamente. Então, ele serve de parâmetro para chamar atenção dos demais. Mesmo se o profeta em questão é uma estátua de capitel da igreja, poderia ser, por exemplo, você está ali fazendo aquela apresentação, vamos dizer assim, diante de uma igreja, e você, mesmo esse profeta que está aqui de pedra, que sempre ficou assistindo aquilo que eu falo, ele sabe, ele não deixa de fazer parte do grupo ao qual o texto se dirige, porque é todo o contexto da enunciação que é importante. Fora desse grupo, os sentidos vai-se. Texto é texto para aqueles que o esperam, e de certo modo eles têm necessidade. Isso é muito bonito, eu acho muito bacana isso do Juntor. texto é texto para aqueles que o esperam, então há uma expectativa, há um espectador, um expectante, aquele que está na expectativa, na espera de que aquilo aconteça, alguma coisa irá acontecer a partir da voz do poeta. Para designar a diferença que separa um fabriot de um romance, é preciso recorrer a um vocabulário descritivo e pessoalizado. Na verdade, essa diferença implica no seguinte, o romance estaria mais próximo da narrativa tal como nós a conhecemos hoje. E mais, não digo depois se vocês vão ver mais. O Auerbar, mais adiante, ele diz que o Eric, famoso estudioso de literatura égica Auerbar, nos mostrou como até cerca de 1.100 o Ocidente não conhecia nem camada social, nem meio correspondente à nossa ideia de público cultivado. até porque a maioria, aliás, a totalidade da população fosse ela agraciada por uma herança nobre ou não, ou fosse escravizada, escravizada não no sentido posterior da escravidão como foi desenvolvido nos séculos do Renascimento. Estou falando de outro tipo de escravização porque havia servos e homens livres nas sociedades medievais também. Mas, qual fosse a faixa ou a categoria social onde estava essa população, todos eles eram analfabetos, todos eles eram iletrados. Infelizmente, passada essa data, 1.100, Auerbar prende-se exclusivamente à história da formação de tal público, ou seja, ele faz aqui uma crítica velada ao Auerbar, dizendo que é uma pena que ele se dedique ao abandono desse modo de existir e a uma preocupação com a formação, quando, na verdade, é muito interessante perceber que métodos que um público iletrado usava para transmitir essas histórias, que é isso que interessa, afinal, ao Poussontó. Mais adiante, ele vai dizer que, com a estética da recepção que é justamente o movimento de teóricos da literatura que se dá a partir dos anos, principalmente a partir dos anos 70, mas já vinha desde antes, dos anos 70 na Alemanha, multiplicam-se os estudos sobre essa recepção, essa possível recepção medieval, ele cita alguns aqui, inclusive esse Van der Bogart, em 1979 e em 1982, sobre o Schlacht Fablio. Uma arte tomando forma e vida social por meio da voz. Quer dizer, a grande descoberta está em que aquele texto não é um texto para ser lido, é um texto que é, na verdade, o registro de algo muito maior, que era dito, que usava a voz, e que só tem eficácia caso se estabeleça uma relação bastante estreita entre intérprete e auditório. Aí está um dado fundamental que se prende às estruturas da linguagem humana, como as descreve, e aí ele vai falar de outros autores aqui, não é o que nos importa no momento. Aqui, o auditório não apenas é promovido a intérprete, mas, pela escolha que lhe é deixada, participa plenamente da criação da obra. Então, há elementos da participação do público que nós não desconfiamos. Eu gosto sempre também de citar, e vou voltar a citar isso quando a gente chegar no período correspondente, eu gosto de citar no século XVIII o que se passou, por exemplo, com o teatro ou com a situação do público no teatro. E aí, para citar isso, eu sempre cito o... Está passando um carro de som agora, então, por isso que estou me distraindo um pouco. Eu sempre cito o filme Libertino com Johnny Depp, que tem uma cena muito interessante em que o rei King James, ele vai... Acho que é ele, eu não sei se é o rei, se é o James, enfim, eu não me lembro qual era o rei na época, em inglês, em que ele vai ao teatro. Quando ele chega no teatro, antes dele chegar, a cena que é mostrada é de um público que não consegue ficar quieto um minuto sequer. Há uma ação acontecendo lá no palco, mas tudo que se passa ao mesmo tempo se passa na plateia, em todos os lugares, e é um tremendo caos. É uma situação completamente caótica e incompreensível. e só se torna um pouco mais apaziguada quando chega a figura de autoridade do rei que põe todo mundo em silêncio. Mas o teatro é um lugar da mais absoluta baderna e da mais absoluta ausência de separação entre o público e a plateia. Tanto é que atores entram em cena e o público não gosta daquele ator e joga coisas nele para que ele saia de cena. Isso não era uma coisa incomum. Shakespeare enfrentou isso na época dele, e a manifestação do público, a manifestação violenta do público é algo que aparece com muita frequência em muitas épocas diferentes. Então, aqui o auditório não apenas é promovido a intérprete, mas pela escolha que lhe é deixada participa plenamente na criação da obra. Então, o êxito ou o fracasso dessa obra, inclusive, se daria certo ou não, dependia muito disso. O intérprete, enquanto preenche seu papel, enquanto sua presença é fisicamente percebida, significa algo. Ele é um agenciador principal, mas, na verdade, há todo um conjunto que acontece junto com ele. Significa da mesma maneira e na mesma medida radical que a testemunha ocular. E eu tenho sempre falado da performance aqui como aquela que institui não propriamente um público, mas um conjunto de testemunhas, que é, talvez, aquilo que seja menos do que um público, porque um público é, de certa forma, alguém que vai voluntariamente para aquele lugar assistir aquilo e que tem um certo cultivo, um certo conhecimento de como se deve comportar enquanto público naquela situação. Enquanto que a testemunha pode ser meramente casual, você pode estar passando em um determinado momento e presenciar uma situação. É um pouco por aí que funciona o caminho da performance. E por quê? Porque a performance, já falando especificamente da performance enquanto criação artística, linguagem contemporânea, ela opera numa região de interesse que é diferente daquela do espectador comprometido. Ele é, na verdade, um pouco, esse espectador é um pouco aquilo que o Hansel chama de espectador emancipado, ou seja, ele pode interferir na performance, há a possibilidade de você. Eu conheci pessoas, cito um caso, pelo menos, que me parece bastante radical nesse sentido, que é o caso da Bia Medeiros, que todas as vezes que vai assistir uma performance, e eu acho que ela tem razão, ela interfere na performance, porque a performance justamente opera para além daquela convenção teatral da quarta parede, em que você deve assistir simplesmente e respeitar aquilo que você está assistindo reverencialmente. Não é que você vá desrespeitar. Na performance, se você interfere, você não está desrespeitando, você está complementando, você está dizendo também com a sua presença algo dentro daquele jogo que está sendo instituído. A aparição corporal do intérprete, do narrador, constitui um gesto inaugural que fixa as coordenadas de seu discurso, segundo as quais vão articular-se participantes, tempos e lugares, tanto de seu relato, se há um, quanto de sua performance. Outro espaço se abre, desperta uma espécie de consciência, eis-nos aqui imersos em poesia ou em verdade. E é interessante que ele use esse termo num livro que não é um livro que tenha nenhuma relação diretamente com estudos da performance, mas que aponta para algo que é um termo muito duvidoso, muito complicado, mas que foi usado também pelos estudos da performance, que é o termo verdade. O que estaria se produzindo ali? Estaria se produzindo uma situação de verdade. Olha, gente, hoje, acho que está tendo aqui na rua a conferência geral de todos os carros de som da cidade, porque já tem uns três falando simultaneamente na rua. Há aqui uma espécie, aqui em Cachoeira, uma espécie de déficit de um desejo mal reprimido de exposição da fala de todos os modos, de performance sonora. Então, hoje aqui a paisagem sonora está forte. Mas, prosseguindo. O ouvinte e o espectador espera, exige que o que ele vê lhe ensine algo mais do que simplesmente o que ele vê. revele-lhe uma parte escondida desse homem, das palavras do mundo. Essa voz não é mais a mera voz que pronuncia. Ela configura o inacessível, porque, evidentemente, que o intérprete vai pôr aquele público em contato com mundos maravilhosos. E a cada uma de suas inflexões, de suas variações, de tonalidade, de timbre, de altura, seria preciso forjar a palavra pedante vossema, combina-se e encadeia-se como uma prosopopeia do vivido. Uma prosopopeia, nós sabemos, é aquela figura de linguagem que tem a ver com o exagero, com o excesso. Então, é um conjunto de competências postas a serviço daquilo que está se contando. Bom Companhia da Sina, na retórica novela, mostra com admiração que para o joculator tudo é linguagem, para aquele que está falando para o locutor, da melodia, do canto, a seu modo de falar, a seus gestos e até a sua vestimenta e aos objetos que se faz cercar. Tudo tem sentido. Donde a importância para os escribas das notações contrastantes que eles antepõem por vezes aos textos copiados, designando este ou aquele, como chanson, o outro como di, em espanhol cancion e desci. Donde, do mesmo modo, talvez, vários dos apelidos ligados aos jograis célebres, o francês sample d'amour, o austríaco freindris, rico de alegria, o chandenviende, inimigo do medo, de Hamburgo, em 1378, o Vogelsang, canto dos pássaros, em Nürburgring, em 1472, o apelido torna público o papel e este desdobra o espaço em que vai apossar-se renovado e cada vez um corpo. Então, há uma denominação também de intérprete que ajuda, o intérprete que faz o canto do pássaro, que é o inimigo do medo, que é o rico de alegria e que é um pouco aquilo que nós herdamos através do cancionista, ou do cantor que tem no seu nome algo que também promove essa ideia de um cantor. Isso era muito comum na década de 50 ainda havia um pouco isso. E aqui, particularmente no Nordeste, tem muito isso, o canarinho, cantores que têm propriedades daquilo que na natureza se encontra e que é eloquente como seria aquele cantador. Assim é que, entre os 289 documentos, ele novamente vai para a estatística, do século IX ao fim do século XIII, reunidos por Farral no apêndice do seu Jean Gler, eu destaco 44 que fornece alguma informação sobre o tempo, lugar e a ocasião da performance. Isso é muito interessante, porque quando é que a gente poderia imaginar que esses documentos escritos davam esse tipo de indicação? 43 já mencionado sobre a qualidade da voz do intérprete, 40 sobre o acompanhamento instrumental, ou seja, que designa o que que se tocava junto, porque nunca a música estava ausente desses processos. É bom que se chame a atenção disso também, a gente vai falar disso mais adiante. 22 sobre o auditório, 22 sobre a gestualidade ou o acompanhamento coreográfico, e 17 sobre a vestimenta e os acessórios do intérprete. Então, ele considera que isso são as provas internas e explícitas do fato de que eles foram transmitidos por leitura em voz alta diante de auditórios de densidade muito diversa. Mais adiante, ele diz, Paden propunha recentemente uma tipologia dos modos de performance e distinguia três que consideravam as formas manifestas tomadas pela língua vulgar no momento em que na grande onda cultural posterior a 1100, ela gerou um discurso poético. concepção gerativa seguramente justa, mas num nível de abstração elevado demais, porque termina por identificar os modos de performance com gêneros tradicionalmente reconhecidos, epopeia, poesia lírica e romance, o que não nos faz avançar. Então, ele faz uma crítica a esse Paden, dizendo que, ao você tentar classificar esses modos de acordo com gêneros que foram designados ou a partir de dados anteriores ou posteriormente, como epopeia, poesia lírica, que a gente sabe que são gêneros que são derivados da classificação dos gêneros que veio da poética de Aristóteles e que depois, em Horácio, receberam uma complementação, gênero lírico, épico e dramático, e que identificar modos de performance com isso é redutor, evidentemente, porque a performance que se realizava ali não tinha só um caráter épico, lírico ou dramático, isso seria reduzir uma multiplicidade de diferentes coisas. diz ele na sequência, remonta a meados do século XIX, perdão, muitas das raras descrições completas ou virtualmente totalizantes que nos chegaram de performances poéticas, ou seja, há descrições desses acontecimentos. Sua data não nos permite qualificá-las de arcaísmo, mas de um traço pode-se supor que manteve-se muito tempo nos costumes. Trata-se, em geral, de condenações clericais, cujos autores fulminando essas mundanalidades saem à caça dos seus menores signos exteriores. Tais cóleras sagradas valem-nos uma série de pequenas pinturas que evocam canções de amor. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Quer dizer, na interdição, na narrativa da interdição a modos despudorados ou que seriam imorais ou coisa assim, você descobre formas que eram usadas por essa poesia. pinturas que evocam canções de amor, de elogio ou de deploração em língua vulgar acompanhadas de danças ou de rodas executadas por coros de mulheres com ou sem resposta do auditório no domingo, nos feriados, nas praças, nas encruzilhadas dos caminhos e às vezes nas residências. O que se descobre, gente, a partir da leitura do Jantoro aqui e em outras passagens também, é que, na verdade, há uma imediência imensa produção de modos poéticos que misturam, ao contrário do que se costuma acreditar que seja possível, misturam aquilo que normalmente se chama sagrado e profano. Essas duas coisas na Idade Média estão absolutamente misturadas. De tal sorte que há recursos que são da máxima profanidade que vão ser usados em homiléticas, em discursos sagrados, em sermões de padres, etc., da mesma forma que práticas sermonárias, etc., vão ser usadas por poetas populares, inclusive para a sedução das damas. Existe, por exemplo, todo um discurso feminino que é totalmente massacrado nas décadas posteriores pela evolução contínua de uma sociedade de cunho patriarcal. Mas havia toda uma explosão disso, e ele vai falar isso em determinado momento, sobretudo no que diz respeito à dança. A gente vai chegar a isso mais adiante. Um cantor de gesta, bastante esfarrapado, trazendo sua viela, atravessa uma multidão em que se distinguem burgueses, clérigos, cavaleiros. Aqui eu acho que houve uma gralha, eu acho que é trazendo a sua viola, atravessa uma multidão em que se distinguem burgueses, clérigos, cavaleiros, ao ar livre, aparentemente, uma vez que ele conserva o seu mantel. Ele que se detém e começa, chega no meio de um grupo e começa a cantar. Escuta-se a sua primeira estrofe, se a impressão é boa, pede-se a sequência, se não, ao pobre diabo só resta tomar a estrada. Seu único capital é o repertório agradável que talvez ele tenha surrupiado em parte de um colega mais bem provido e uma voz clara para divulgá-lo. Aficionados, se ele agradou, louvam-lhe a sabedoria e o talento, comparam-no a outros cantores, vivos ou mortos, e, para concluir, fazem o peditório em sua intenção. Ou seja, isso é o que está aqui na capa do livro. Reparem que é uma espécie bobo da corte com um alaúde na mão. É essa figura do cantor esfarrapado. Então, essa situação, a gente fala hoje, por exemplo, do músico de rua tocando, ela é uma situação que recorda claramente a situação do cantor de rua, do poeta popular nas ruas, e que a gente encontra aqui, por exemplo, mais de uma vez eu encontrei em Olinda, não sei se eles ainda estão lá, uma dupla de cantadores que eram exímios nisso. a tal ponto eles eram capazes que eles chegavam, inclusive tocando de forma leve, eles dois com violões, acho que um é cego, e eles chegavam tocando de forma leve e iam envolvendo, porque eles sabiam, isso aconteceu comigo, eles sabiam que a maioria das pessoas que chegam ali no largo da matriz em Olinda está com uma câmera, hoje todo mundo com celular, então eles já criam a trilha sonora na qual eles vão entrar, porque eles já estão acostumados com essa situação, e aí eles começam a improvisar com a sua cara, com a sua aparência, etc., e eles observam quem lhes parece que possa ter mais recursos para oferecê-los uma recompensa melhor, eles vivem disso, e eles fazem isso de forma absolutamente magistral. A propósito das Coen, G. Coen, eu não sei qual o primeiro nome desse Coen, retomava essa ideia à propósito das comédias latinas do século XII, só o elitismo estreito e a autossuficiência das dramaturgias clássicas apagaram com o desprezo da memória letrada e até recentemente nossa consciência cultural a própria ideia de uma arte assim. Se alguém quer saber, então, como esse modo artístico desapareceu, está aí. A partir da dramaturgia clássica, principalmente, é justamente o classicismo, ou seja, século XVIII, mais precisamente, e o neoclassicismo, mais precisamente também, que encarceram toda uma multiplicidade de produções artísticas dentro de um modo aristocrático de produção, que vai ser aquele modo que vai servir, como eu já disse aqui, inúmeras vezes, há um empreendimento comercial que vai ser o grande empreendimento comercial do entretenimento do século XIX, que vai ser o teatro. paradoxalmente, estamos quase mais bem informados sobre a performance predical do que sobre qualquer outra. Isso é um outro detalhe curioso que eu já tinha apontado antes. Uma das maiores fontes dos medievalistas é justamente a prédica dos padres. São os sermões, assim como nós aqui conhecemos a obra do padre Antônio Vieira através dos sermões que foram notados. na Alta Idade Média, a homilética foi para a igreja e para os poderes aos quais ela se associava o principal meio de manipulação ideológica, donde a insistência dos concílios do século VI ao IX na obrigação dos padres e dos diáconos não apenas pregarem, mas fazerem-no de tal maneira que se pudesse atingir o conjunto do povo cristão. Então, a ideia da pregação também era a ideia de conseguir amealhar devotos e retirá-los das mágicas e das práticas consideradas heréticas. Pouco a pouco, justamente desde o século IX, a poesia tornou-se apta a fornecer à prédica, foi a poesia que forneceu à pregação em sua alta função social uma contribuição, logo estava em condições de substituí-la. Primeiro, forneceu os dados à prédica e depois a poesia acaba substituindo a prédica. As formas dramatizadas da liturgia, que se supôs sem razão fossem de origem bizantina, nos séculos X e XII, mal se distinguiam no espírito público dos sermões propriamente ditos. O que ficou acontecendo? A poesia emprestou a retórica, emprestou o corpo, no final, estava virando uma performance. E aí começou a acontecer dos sermões terem que necessariamente se valerem do concurso da música e daquilo que a gente chamaria hoje de representação. Segue ele dizendo a história da cena cipriana, lembrada por Bartim, ilustra em outro registro essas interferências. O texto, anterior ao século VIII, era uma homilia paródica, ela enumera as bebedeiras citadas na Bíblia, é um discurso que enumera todos os porres que aparecem na Bíblia, porque na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, você tem uma quantidade enorme de situações em que os personagens se embebedam. Foi inserido por um falsário nas obras de São Cipriano e foi esquecido lá, depois redescoberto por volta de 850 por Rabano Mauro, esse o adaptou num opúsculo para o divertimento do rei Lotário, a quem ele o dedicou. Recitado de um banquete na cor de Carlos o Calvo, foi um sucesso provocando muito riso. E não é que essas pessoas não fossem necessariamente religiosas, elas eram, mas eram capazes também muito de rir. E a história está cheia de narrativas em que clérigos se envolvem em situações bastante risíveis. Tanto é que você tem, inclusive, por exemplo, nessas iconografias de cerveja, por exemplo, você tem aqueles monges embebedados e tudo isso. Um diácono romano, 25 anos mais tarde, tirou daí um diálogo cômico destinado a ser representado por ocasião da festa escolar da Páscoa. Mesmo a pregação séria recorre ao cômico, ao grotesco, certa bufoneria mistura-se aí à expressão da fé. O sermão é a exibição de um ator que executa um drama popular. Peter Burke mostrou a vitalidade de tal concepção até o pleno século XVI, até o século XVI, ou seja, nos anos 1500. Isto é, quando se dá o empreendimento colonial que traz os portugueses ao Brasil, portanto, os jesuítas, e traz o assim chamado teatro jesuítico, na verdade, já havia esses sermões satíricos. As pessoas austeras no século XII inquietaram-se. Éter Heldo de Rivellot, Hugo de São Vítor, Alain Delilha, advertem contra uma pregação teatralis et mimica, que visa a diversão mais do que a salvação, o receio do entretenimento, do riso. O tema lá que eu já falei na live passada do nome da Rosa do Humberto Eco. Uma doutrina franciscana dessa arte que Roger Baker expõe no óculos magios acentua o uso dos meios irracionais de persuasão. Tudo que inquieta, perturba, emociona, inclusive, o acompanhamento musical. Os franciscanos já tinham sacado esse elemento multimídia tão importante para conseguir produzir esses efeitos. Um bad romance soa as por volta de 1950 consciente da eficácia do gesto, aprova e recomenda essa dramatização. A impressão que o sermão deve causar passa pelo corpo do pregador, cuja arte faz-se assim à base de música e de arte geogralesca. Nos séculos XIV e XV, o sermão integra, às vezes, uma ação dramática complexa. O pregador interrompe-se, atores intervêm, uma máquina faz surgir uma máquina faz surgir um anjo ou um demônio. Lequard Lamarche antigamente comparou para o século XIII testemunhos referentes ao desenrolar dos sermões. Ele evocava as reações barulhentas do público, as interrupções, os aplausos, as coqueterias de gente mundana acompanhada de páginas portadoras de almofadas, não menos que as flutuações do favor popular. Vão distrair-se ouvindo um enquanto fogem de um enfadonho. Então, aquele pregador que era mais sonolento e tal, ele espanta o seu público, eu espantaria todo mundo, e aquele que tem diversos recursos circenses, a gente diria hoje em dia, esse chama a atenção. Aí vem o mais importante. Se insistirmos por causa de um hábito crítico contestado em falar de teatro, entre aspas, medieval, é preciso incluir a pregação naquilo que assim se designa. Então, se é teatro, então o teatro também é pregação. A pregação também é teatro. Mas a noção que se usa implica uma delimitação que até pelo menos no meio do século XVI todos os fatos conhecidos desmentem. E mais, do ponto de vista pragmático, poderia se constituir uma classe à parte dos textos providos nos manuscritos de didascalhas concernentes ora um decor ou a modalidade de apresentação, ora os nomes e a alternância dos personagens, ora uma coisa e ora outra. O texto mais antigo dessa espécie que temos, o tropo da Páscoa Quenqueretis, provavelmente de Fleury, nos meados do século X, foi nos conservado em uma forma de uma série de frases imperativas, indicando o tempo e ocasião dessa performance, o número de trajes dos intérpretes, o lugar em que deviam manter-se a direção de seus movimentos, as palavras do diálogo inserem-se entre essas prescrições como se, do ponto de vista de um mestre-cerimônios, ficassem subordinadas à ação. Significa dizer que era muito mais importante esta encenação toda do que propriamente aquilo que era dito como palavra. É uma total inversão. Se a gente for pensar em termos de das calhas, a gente pensa numa fala e, entre parênteses, somente para quem está decorando aquilo, tem lá indicaçãozinha. Virando o rosto, falando de forma assim, sabe? Não, essas indicações eram a coisa. E o texto, propriamente dito, fica em segundo plano. Então, será que seria legítimo a gente falar de um teatro propriamente, a menos que a gente alargue o conceito a tal ponto que possa caber essas coisas todas? muito bem. Aí ele vai dar vários exemplos disso. Ouçam, ouçam, senhores e damas e façam silêncio. Monólogos, mimos, diálogos dramáticos. Estou andando um pouquinho rápido porque a gente já está com uma hora e 22 de fala falando aqui o tempo todo. E quero concluir isso aqui dizendo, à medida que se avança no tempo e se penetra a partir do século XIV, na pré-história difusa do que nós conhecemos como teatro moderno, os textos que nos parecem mais representativos desse ponto de vista não são mais bem providos, nem por seus autores, nem por seus copistas de indicações performanciais. Curiosamente, as indicações começam a desaparecer. Então, eles ficam parecendo mais com textos comuns e não propriamente com textos dramáticos, se fossem. Fica uma dificuldade de outra ordem. Muitos dos textos, principalmente dialogados e preguiçosamente catalogados como teatro, contêm passagens narrativas. Na verdade, eles são narrativos. Porque a gente sabe que as didascalhas do gênero dramático vão servir como preenchimento. Se você tirar os parênteses, e se você remexer um pouco o texto, você tem, na verdade, uma narrativa. Fulano olha para a direita, pisca os olhos e diz parará, parará, parará. Isso é quase uma narrativa já. Do mesmo modo, a história dos poemas da paixão, depois da velha paixão do Jográs, que aí dos poemas da paixão é a paixão de Cristo, inteiramente narrativa, até os libretos dos grandes espetáculos do começo do século XVI, portanto, não mais da Idade Média, não para de entrecusar e mesmo misturar os dois registros de discurso. Aí está, parece-me a prova de que a linguagem narrativa não era, então, menos teatral, para não fazer essa oposição entre dramático e épico. Por quê? Do ponto de vista de uma teoria do teatro, começa a deixar de ser teatro quando você tem um texto corrido narrativo. Então, aí está, parece-me a prova de que a língua de narrativa não era, então, menos teatral do que outras e nem requeria técnicas vocais e gestuais diferentes. Sem dúvida, a distinção era quase imperceptível para os autores, atores e públicos desse tempo. Somente para as vastas representações dos séculos XV e XVI é que dispomos de uma documentação mais abundante no que se refere às performances. Por aí mesmo nos é atestada a existência de uma arte doravante particularizada de das calhas, atas, frequentemente, contabilidade. Aí, afinal, em todo o Ocidente nasce um teatro no seio de uma teatralidade, como ele vai chamar isso, e às vezes ele oscila usando o termo performatividade, esse conjunto todo. Muito bem, eu vou precisar terminar hoje, porque eu ainda tenho outras atividades hoje, e eu não consegui no meu falatório aqui chegar ao outro capítulo, que é o da obra plena, e, portanto, não consegui concluir ainda esses comentários do Zuntal sobre a Idade Média que eu vou fazer daqui a 15 dias na próxima live de arte ao vivo. Quando a gente vai continuar a falar, e talvez aí eu consiga concluir a parte referente à Idade Média falando sobre isso. Vamos ter uma terceira parte, então, em que a gente vai falar. Hoje, eu trabalhei principalmente com este livro aqui, A Letra e a Voz do Paulo Zuntal, tradução de Jerusa Pires Ferreira e Amálio Pinheiro. E eu vou continuar com ele na próxima live falando sobre as coisas, ainda sobre essa performance medieval. Nessa série de desconstrução do espetáculo que eu tento de alguma maneira apontar a possibilidade da gente pensar que a noção do espetáculo é mais moderna e mais próxima de nós do que nós imaginamos. E, com isso, também, a gente tentar nos afastar dessa designação espetáculo e teatro como a única designação possível das possibilidades de atuação de um corpo diante de um público testemunho. Enfim, a gente vai continuar essa discussão nas próximas... Estou tentando olhar mais para a câmera. Nas próximas lives, mas, em relação especificamente à Idade Média, teremos mais uma daqui a 15 dias. E aí vamos passar já para a parte seguinte que eu já falei em que a gente vai navegar lá com o Bartini. Mas isso virá mais adiante. Agradeço a todos que assistiram até agora. um grande abraço a todos e até daqui a 15 dias com a live de Arte ao Vivo aqui pelo canal Arte ao Vivo. Lembrando que essa live em seguida irá para o YouTube, estará lá disponível para quem quiser assistir. Está bem? Grande abraço. Tchau. Tchau.